A mesa da nossa casa, da nossa família, é o lugar onde nós nos reunimos regularmente para termos comunhão familiar. Muita coisa acontece na mesa da nossa casa. A mesa do nosso lar, onde nós tomamos as refeições em família, é um lugar sagrado. E nós aprendemos aqui dentro do santuário a tratar o sagrado como sagrado. E quem criou a mesa foi Deus. Então Ele instituiu a família como sagrada e ordenou que a mesa estivesse presente dentro de todos os lares para reunir toda a família. Em Deuteronômio 6, depois você pode ler, Deus instrui a sentir ao redor da mesa com os seus filhos e lembre-lhes quem eu sou. Repita para eles os meus grandiosos feitos para que a fé seja gerada dentro de cada um dos seus filhos. A mesa. Repita comigo, a mesa. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que Feliz, bem-aventurado é aquele que não se assenta na mesa errada, na mesa dos escarnecedores. Mas antes de assentar na mesa errada, se enche do prazer do seu Senhor. Repita comigo, eu sou, é o Senhor da minha vida. No Salmo 23, no versículo 5 diz assim, Ele prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Para quê? Para ungir a minha cabeça com óleo até transbordar e me honrar. O meu Deus me honrará na presença de todos os meus inimigos. Eles verão de onde Deus te tirou e onde Deus vai te colocar. Numa mesa de honra. A mesa da nossa casa é um lugar sagrado, porque é onde nós reunimos a nossa família para dar as mãos e agradecer. Repita comigo, grato, recebe mais. Aí você vira para mim e fala assim, apóstola, na minha casa não tem esse hábito. E nós estamos trazendo no santuário esta direção clara para você liderar a sua família como mulher de Deus, como homem de Deus e trazer a sua família para a mesa. Se houver alguma dificuldade, trazer os seus para a mesa da sua casa. Prepare a mesa ainda assim e chame-os. Se eles não vierem, agradeça a Deus porque você tem uma família para chamar para a mesa. E deixe o Espírito Santo fazer a obra. Repita comigo, mesa é lugar de honra. Jesus, ele se assentava ao redor da mesa para comer com seus discípulos e na mesa ele fazia o seu discipulado. Mesa é lugar de você discipular a sua família. Mesa é lugar de você discipular os seus filhos. Mesa é lugar de você enaltecer os feitos de bondade, de obediência dos seus filhos. A mesa é lugar de você trazer assuntos bons e escolher o que servir além da comida. Porque o menos importante que você põe na mesa da sua casa é a comida. O mais importante que você põe na mesa da sua casa é o respeito, o amor, a ternura, a doçura, o olhar, a oração, Jesus, além da comida, muito além da comida. Eu ensino para os meus filhos levante-se da mesa na hora que o respeito não estiver sendo mais servido. Porque a base do amor é o respeito. E mesa é o lugar de você distribuir honra, respeito, validação do amor das pessoas da sua casa. Lembrando que quando alguém errar com você dentro da sua família você tem que se lembrar imediatamente que hoje é esta pessoa que está errando com você amanhã é você que vai errar com ela porque só Deus é perfeito. E é nesta hora que você tem empatia, que você tem amor para dizer eu vou relevar isso aqui e vou ficar só com o que é bom. A palavra de Deus nos instrui de tudo, retenha o que é bom. Na mesa, presta atenção aqui porque é muito forte o que Deus tem para você hoje. na mesa da nossa casa nós ensinamos a honrar as autoridades. O melhor pedaço do bife que tem na mesa é do pai é da mãe. O lugar mais especial na mesa é do pai é da mãe porque você pai e mãe que está aqui que é um pai e mãe permissivo e deixa seu filho mandar na sua casa deixa seu filho fazer o que quer deixa seu filho virar a casa de pé na cabeça e vai lá você arrumar a bagunça do seu filho e não bota ele para arrumar a bagunça dele e limpar a sujeira que ele faz. Você está ensinando ele a não honrar a Deus porque a primeira autoridade na vida de uma pessoa é o pai e a mãe e se esta autoridade é deturpada depois você vai ter dificuldade de fazer seu filho olhar para Deus como o Senhor. Vocês me perdoem a franqueza e a forma enérgica que eu trago essa direção para você mas eu sei as consequências de uma família que não foi bem estabelecida na palavra de Deus porque eu lido com pessoas há muitos anos sou pastor há 15 anos e já atendi todo tipo de fracasso familiar diante de mim e tudo começa no altar e na mesa depois do altar de Deus na sua casa o lugar mais importante que tem ali é a mesa se não tiver sofá não tem problema se não tiver televisão não tem problema se não tiver a cama que tem um colchão mas tem que ter a mesa e se tiver sofá e não tiver a mesa vende o sofá e compra a mesa repita comigo mesa é lugar de honra e a mesa Obrigado.